Começamos ontem, antes de ontem, falando sobre a mensagem de Cristo às sete igrejas, cujo versículo tema está em Apocalipse 1, versículo 19 e 20, que diz assim, Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra, e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Amém? Aleluia, 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 aleluia. Então, vamos lá. O valor dessas mensagens para a igreja de hoje, vê em alguns pontos a seguir. Então, a gente vai conhecer aqui a mensagem que foi mandada para cada uma das sete igrejas. O valor delas, o primeiro é, é uma revelação do que Jesus ama, e ele anela a ver nas igrejas locais, mas também aquilo que ele repele e condena. Então, essas mensagens às igrejas da Ásia, que a gente vai ler cada uma delas, traz o quê? O que Deus ama, o que Deus quer de nós, e o que Deus não quer que esteja em nós. Dois, é uma declaração clara da parte de Cristo, no tocante, as consequências daqueles que desobedecem, as consequências da desobediência e descuido espiritual. Também, a recompensa da vigilância espiritual e fidelidade a Cristo. Então, essa mensagem traz o que ele espera de nós. Se a gente fizer, tem bênção. E as consequências daquilo que ele não quer em nós, se a gente insistir nisso, também tem consequência. Tá certo? Aleluia! Também, deixa eu ver aqui, Também, um padrão pelo qual toda igreja ou indivíduo pode julgar sua verdadeira condição espiritual diante de Deus. Então, a mensagem às igrejas do Apocalipse revela o quê para nós? Um padrão. Um padrão para nós sabermos se estamos bem ou mal. Porque o bem ou mal, ele difere de um local para outro. Tá certo? Então, por exemplo, no Brasil, o aborto é mau. É reprovado. Existem países que o aborto é legalizado. Então, tá vendo como muda? A maconha, a droga, a maconha no Brasil é proibido. Mas tem país que é permitido. Permitido, inclusive, o uso como remédio, né? Tem gente que usa a desculpa do remédio, mas tem a questão de usar mesmo, que é viciado. Então, o bem, o bem, ele tem uma alteração por aí. E qual é o parâmetro que a gente vai usar para saber o que é bem? A Bíblia. Não é o meu bem. Não é a minha verdade. Não é o que eu acho. Ou o que eu penso. Não é o que eu vivi. Não é o que eu presenciei. É o que a palavra de Deus fala. Amém? Então, a mensagem de Cristo para as igrejas da Ásia, escrito em Apocalipse, traz um padrão. Traz o que é certo, certo, e o que é errado. Né? Aleluia. E também é um exemplo, um alerta dos métodos de Satanás para atacar a igreja ou cristãos individualmente. Tá certo? A mensagem de Deus para as igrejas da Ásia, escrito em Apocalipse, mostra o que é as estratégias do diabo. Tá bom? Vamos ver aqui, Juízes, capítulo 3, versículo 7. Juízes, capítulo 3, versículo 7. Que diz assim, ó. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos balaíntes, as imagens do Deus Baal, e a Astarote. Né? O livro de Juízes registra quatro ciclos principais da apostasia de Israel. A saber, a escravidão, da clamor a Deus, livramento divino e novo desvio. Então tem ali, eles pecam contra Deus, vira escravo. O livro de Juízes todinho mostra isso. Peca contra, esquece de Deus, peca. Vira escravo. Aí eles lembram de Deus, ora. Deus vai e livra. Depois eles voltam a pecar, vira escravo de novo. É um ciclo de luta por não se firmar no que Deus ensina, né? Há várias verdades básicas nesses eventos históricos. Tem uma tendência natural do povo de Deus, mesmo depois de um reavivamento e restauração, a retornar ao declínio espiritual. Se a gente aprendesse com a primeira luta que a gente passa, a gente não voltava a pecar. Mas não, tem uma tendência a cair de novo, a repetir os erros. Somente a fé viva, a gratidão sincera, o esforço persistente de buscar a face de Deus e a rejeição constante dos caminhos ímpios da sociedade incrédula levarão o povo de Deus a manter o seu primeiro amor sua visão e pureza. Então, ficar ali sem cair nas ofertas do inimigo é um exercício constante de negação. Não, não quero, não quero, não vou, não me entrego, não me jogo, não me rendo, não aceito. Sai em nome de Jesus, vai pra lá, tá arrepreendido. É uma negação constante. A história da salvação retrata o povo crente como um povo que não procura aprender e nem prevenir-se dos males da frieza espiritual e das trágicas consequências das gerações anteriores. mesmo ele sabendo os motivos da queda, o povo bíblico tinha uma tendência de brincar com o pecado. Todo mundo que brinca com o pecado, uma hora cai. Não tem homem forte, não tem mulher forte. Tem até uma peça teatral aí, né? Famosa, famosa. Trair e coçar é só começar. Misericórdia. Verdade do capeta isso aí. Quando um mosquitinho vem e dá uma picadinha aqui, ó, você sente. Se tu não coçar, que a pouco passa. Mas se tu coçar, parece que o negócio vai aumentando. Vai aumentando. É igual cair na prostituição, na fornicação, no adultério, na pornografia, né? Não para. Vira uma bola de neve. Tá entendendo? Glórias a Deus. Maravilha, Senhor. Abençoa-nos, meu Deus. A rebelião e a incredulidade são coisas graves. São uma afronta contra um Deus justo. E por isso merecerão seu juízo. Quando o povo de Deus rebaixa seus padrões bíblicos, ou abre mão deles, perde a benção de Deus prometida e a sua presença paternal. O que leva uma pessoa a cair e fracassar? É a incredulidade. Ela acha que não vai acontecer com ela. Ela acha que não vai, que é bobagem, que é besteira. É igual o cara que bebe. Ele fala, sou bom, sou forte. Pode me dar aí que isso aí não mexe comigo não. E tal, toma. E vai dirigir ainda, porque ele acha que não alterou ele. Então tem pessoa que, na crença, é um bêbado, mas só para o lado da incredulidade. Ele não crê. Deus está alertando. Deus pega a minha boca para falar. Ele acha que é besteira, que eu estou com inveja, que eu estou querendo puxar o tapete dele ou dela. Não ouve o que o pai fala, que a mãe fala, que o esposo fala, que a esposa fala. Acho que o pregador está desabafando. Isso já é o sintoma da incredulidade. Se você foi num culto, ouviu uma pregação e achou que o cara estava desabafando, cuidado, pode ser um sinal que o problema não estava no pregador, estava em você. Porque quem crê, um pingo, já é Deus falando. Quem é crente, uma vírgula, um vento, já é Deus. Está entendendo? Uma folha que cai, já é Deus falando. Aleluia. Deus é um Deus misericordioso, pronto a atender o clamor de arrependimento do seu povo. Ele sempre faculta um novo começo pela graça mediante a fé nele. Amém? Então, obviamente, ele não quer que ninguém caia. Mas se alguém cair, se alguém cair, Jesus, ao ouvir ela clamando, ao ouvir ele clamando, ele vai lá e ajuda a pessoa. Amém? Então, o estudo das mensagens de Cristo às sete igrejas vai abordar cada um desses aspectos sobre a forma de perguntas e respostas. Amém? Então, amanhã, a gente continua e a gente vai ouvir aqui a pergunta O que é que Cristo aprova? Amanhã, em nome de Jesus.